Muito bom dia, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube! Eu sou o Rafael Ferrares e o Mão News! Nós estamos aqui, às portas da nossa estufa. Boa que eu que fiz. Olha aí, coisa chique, faz tempo que eu fiz isso aqui. Acho que tem uns três anos já. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Toda anepende precisa de estufa. Gente, esse vídeo, ele entrou no YouTube, mas ele foi sem áudio. Nossa, que decepção, porque foi um vídeo que eu gravei com tanto carinho. Não estava bom assim, não, do jeito que nós vamos gravar. E só de reiva, nós vamos fazer um vídeo muito mais bonito do que aquele lá. Então, antes de mais nada, eu quero convidar você para deixar aquele seu like nesse vídeo. Sinceramente, deixa o like aí agora, nesse vídeo aqui. Like aí para nós, like ele. Outra coisa, comenta qualquer coisa. Fala bom dia. Fala, Rafa, eu não gostei do seu cabelo. Fala, Rafa, você está feio. Comenta qualquer coisa nesse vídeo. Coloca aí o que você achou. Coloca assim, o dia está sol. Faz uma piada. Não piada de mau gosto. Comenta qualquer coisa no vídeo. Para dar aqui um crédito para nós. Fala o que você achou do vídeo depois. Comenta aí. Ah, Rafa, fala em alemão. Nós temos muito tempo. Tem dois anos depois de setem. Né? Mas é fundamental. Então, fala qualquer coisa. Comenta aí nesse vídeo aqui. E outra coisa, se inscreve no nosso canal. Gente, falta pouco para nós bater 40 mil. Oh, 40 mil. Difícil de bater. Tá? Gente, outra coisa. Nosso curso de plantas carnívoras. Uau! Como tem gente se matriculando no curso. Muito obrigado, senhores, por dar este crédito a quem vos fala. As pessoas estão fazendo o curso. Estamos tendo um resultado absoluto de pessoas falando que o curso é incrível. Incrível. Assim, a gente faz. Mas a gente não espera que vai ter tanto... Nossa, que fantástico. Uau! E não sei o quê. Que a gente tem aquela síndrome do patinho feio, às vezes, né? Então, o que é fazer o melhor curso de plantas carnívoras? Manjar de estufa, manjar... Eu estou vendo porque tem uns pernilongos voando aqui. E aqui a situação é complexa. Daqui a pouco o chapéu sai voando assim, ó. Foi o pernilongo que levou. Então, eu quero pedir você para clicar no link que está aqui na biografia desse vídeo, aqui na descrição. Tem um link que vai levar você para o curso. Lá você vai conhecer a nossa história. Você não vai comprar o curso. Você vai conhecer a minha história. Você vai ver tudo lá. Você vai ver como que funciona a plataforma. E eu te desafio. É um desafio. Se você clicar na descrição desse vídeo aqui e ler tudo até o final. Até o final. Até a página lá, escrito, copyright, não sei o quê, papapá, papapá. HTTPS, não sei o quê. Se você ler tudo, eu duvido. É mais de 90% de chance de você comprar esse curso. Sabe por quê? Porque quando você conhece, quando você sabe o que é, você fica. Porque é um fantástico. É muito bom. E está num preço ótimo. Então, clica aqui agora. Porque as vagas são limitadas. Vai acabar e você vai ficar sem. Então, bora lá. De repente, se precisa ou não precisa de estufa. Roda! Bom, eu vou... Agora eu vou aposentar o chapéu. Gente, esse meu chapéu, vou mostrar aqui para vocês. Ele é um chapéu do meu artista favorito. É o Zé Neto. Quem aí gosta do Zé? Do Zé Neto Cristiano. E essa pena aqui é uma pena de papagaio. Que caiu aqui, nós pegou. Aí, vamos arrumar a minha pena aqui. Pronto, aí, ó. Esse é um chapéu candará. Olha lá, chapéu candará. E é um chapéu que eu comprei porque eu falei, ah, eu vou me dar esse presente. Eu vou pendurar ele aqui e daqui a pouco eu volto. Porque lá dentro é muito quente. Muita gente me pergunta, mas muita mesmo, muita. Rafa, eu quero comprar uma Nepentis. Mas eu quero uma Nepentis que não precise de estufa. Gente, aí tem outros que falam, Rafa, eu tenho uma estufa. Quais são as Nepentis que precisam de estufa? Antes da gente resolver essa questão, a gente precisa entender uma coisa. Mas pra que serve uma estufa mesmo? Tem necessidade de ter uma estufa? Não tem. Vocês estão vendo que nós temos uma estufa. Pra Nepentis. Dá jarro pra caramba aqui. E se eu te falar que existem apenas três ou quatro meses que a gente precisa de estufa e o resto aqui, se eu não quisesse, eu nem teria estufa. A única coisa que eu tenho aqui que difere de estar no ambiente lá fora é aquela janela ali e essa porta aqui que fica aberta o ano todinho. Eu só fecho no inverno. Desculpem. Eu vou tossir algumas vezes, tá? Então, por que que a gente tem uma estufa? A estufa, ela serve pra simular condições climáticas edafoclimáticas Guri curtiu, né? Características edafoclimáticas da região da onde essas plantas vieram. Uma estufa de morango serve pra simular o local perfeito pra reprodução de morangos. Uma estufa de plantas carnívoras serve pra simular as situações de plantas carnívoras. Ok? Ok. Com exceção de algumas agora você entendeu. E principalmente qual é a principal função da estufa? Manter o clima. Temperatura. Tá? Temperatura. Segundo. Umidade. Ela consegue manter a umidade. Tá? Tá. Partindo desse ponto de vista ou aqui na região onde eu moro é bastante úmido. Então eu não preciso necessariamente de uma estufa. mas em uma determinada época do ano é frio. Então eu preciso de estufa pra quê? Pra manter as minhas nepentis quentes. Com exceção de pouquíssimas nepentis e principalmente são as nepentis de altitude e são aquelas nepentis que eu já vou falar logo Rajá é McFarlanei é já ajuda aí gente fala outros de altitude e aí daí tem um monte de outras aí você vai me entender de terras altas acima de 2.500 metros acima do nível do mar 2.800 metros batendo 3.000 metros lá vai cacetada tá? Você vai achar uma tabela na interna pesquisa aí dá agulgada com exceção dessas as demais plantas pra baixo não precisa de estufa a não ser que seja pra proteger do frio porque nós moramos no Brasil my friends e aqui o nosso clima é úmido né? a gente tem umidade no nosso clima e mesmo assim existe uma maneira com a qual nós podemos controlar essa umidade que é papai já ensinou aqui que é regar a sua planta sempre que possível por cima das folhas com regador com irrigador com burrifador ou não sei tudo que tem dor no meio você passa faz com água que vai entendeu? e você mantém essa umidade então a estufa pra nós aqui do Brasil desculpem novamente vai servir pra gente manter a umidade e a temperatura mas principalmente a temperatura então peraí Rafa você quer dizer então que tirando o inverno e o outono e um pouquinho da primavera que chega a ser o úmido que chega a ser frio quer dizer que eu não preciso de estufa não pra Rileyana precisa de estufa não pra Graciliflora não híbridos de Graciliflora não de Vicky Rokeriana não precisa ah tá agora eu vou pegar o Rafa Bicalcarata precisa não precisa de estufa mas peraí Bicalcarata morre morre no frio temperaturas abaixo de 18 graus a Bicalcarata já começa a falar vou vou deixar você o menino de vó vai deixar vovó entendeu a Bicalcarata já começa a ir embora baixo de temperatura então peraí umidade tranquilo ah agora eu vou pegar esse cara ele se acha esse universo das carimbas ele se acha ampulária a ampulária precisa não precisa híbridos de ampulária também não mas peraí a ampulária morre de frio morre e como é que eu resolvo isso não precisa de estufa a única maneira que você vai precisar de estufa para essas plantas vai ser no frio e existe uma outra maneira de você resolver isso que não precisa ser uma estufa você não vai precisar gastar dinheiro fazendo estrutura colocando o saquinho já ensinei nesse vídeo aqui também protegendo as suas plantas do frio pesquisa aí que você vai ver protegendo as suas nepentis do frio e eu ensino isso também então fora essas épocas de frio temperaturas abaixo de 18 graus você não precisa de estufa para a maioria dessas plantas salvo se você tiver plantas que eu disse de altíssima de altitude que são plantas como a nepentis ramata a nepentis eu acho que a ramata não é altitude gente eu vou errar mas vilosa né que é planta que papai tem aqui também e elas ficam num lugar específico olha aí a nossa vilosa indo bem pra caramba aqui tá vendo vilosa isumiai moles hobby country ó hobby country cheia de folha nova depois que veio pra cá folha nova da hobby country tá vendo então são plantas que curtem a umidade específica tá mas a estufa necessariamente não é necessário mas peraí você fala que não é necessário mas você tem uma estufa eu tenho muita eu tenho muita planta eu dei um corte porque tinha um besta gritando ali então aí agora vamos lá vamos falar do benefício da estufa também você falou que não precisa necessariamente não precisa mas se eu tiver o que vai acontecer bom com a estufa novamente desculpem com a estufa você tem maior umidade você não precisa regar tanto suas plantas depende da temperatura da sua estufa também tá se a sua estufa for quente você vai precisar fazer igual eu regar dia sim dia não e as vezes todo dia e regar mesmo de verdade com vontade com força tá é mas você tem um maior controle de umidade você tem um controle de temperatura você não tem tanta oscilação de temperatura quando você tem estufa quando você tem uma estufa você também tem uma maior organização das plantas só que não isso aqui é um calo isso aqui é uma bagunça gente tá você consegue ter um maior desenvolvimento da maioria dos dos jarros principalmente para anependes tá e então essas plantas que a gente vende no universo das carnívoras necessariamente elas não precisam de estufa tá você apenas mantém elas na claridade e vocês já sabem o que é claridade que a gente já ensinou isso que é não no sol mas tomando claridade temperatura ali do radiação do sol mas não no sol é a mesma coisa que eu largar debaixo de uma árvore né inclusive respondendo uma pergunta pode deixar anependes embaixo de árvore pode pendurada embaixo de árvore pode sim fica muito legal só tem que tomar cuidado para não secar tá esse substrato aqui ó ele seca muito rápido no sol e é por isso que a gente mantém sempre regado tá bom então respondendo a pergunta nepentes precisam de estufa ou não precisam de estufa depende das espécies que você vai adquirir quanto mais exigente quanto mais assim quanto mais você quer ter uma planta dessas muito 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 mais você vai precisar mas a maioria dessas espécies que são vendidas essas variações desses cultivares que são vendidos no Brasil elas não precisam de estufa principalmente graciliflora truncata respondendo uma dúvida lá do nosso canal lá do nosso grupo de whatsapp truncata precisa de estufa ou não precisa de estufa não precisa de estufa a truncata não precisa de estufa ela gosta de calor ela gosta de umidade ela gosta de temperatura é claro que temperaturas frias a truncata vai precisar de estufa mas no restante do ano não precisa então gente pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo bom espero que com esse bate-papo breve você tenha entendido qual a finalidade da estufa para que ela serve como que você mantém as plantas aí dentro e isso vai te ajudar bastante olha aqui rileyana mista com cassiana graciliflora ventricosa com cassiana cassiana com ventricosa máxima até esses híbridos de low e cuveite não precisam então cara pode pode passar aí pode mandar aqui embaixo desse vídeo uma lista de plantas que eu te falo sim sim não 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 sim 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 não 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 sim sim beleza tranquilos então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo de novo não vacila vai fazer o curso do universo das carnívoras para você manjar de tudo isso que eu te falei não perde a oportunidade as vagas são limitadas o curso está acabando você vai ficar de fora e depois vai ficar chorando beleza você tem acesso de um ano de curso lá de boa para você fazer quantas horas de aula você quiser assistir reassistir matricular rematricular vai daqui vai dali vai de lá e aproveitar todas as oportunidades que esse curso vai te oferecer e se tornar um verdadeiro especialista em plantas carnívoras então é isso aí meus amigos um beijo um queijo e até a próxima tchau galera eu vou ali agora tchau 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 Obrigado.